Você já se imaginou comendo miojo preparado com Listerine no lugar d'água? É agora, no teste de sabor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal maravilhoso da família brasileira, que é o... Hora Épica! Pois o que temos hoje, Vlad, é épico. É épico. É épico, pois nós iremos comer miojos, só que cozinhados. Preparados. Cozidos. Cozidos. Em diferentes líquidos, por exemplo, Listerine, no lugar d'água, por exemplo, vinagre. Leite, coisas diferentes. Vai ficar uma bosta, hein? O que você acha? Acho que você já definiu. Vamos fazer o seguinte, Baliano. Vamos testar o primeiro sabor já. Vamos no primeiro sabor, hein? Vamos. Bom, pessoal, então para o nosso primeiro teste aqui, nós temos um miojo preparado, não sei se tão diferente assim, com água, com gás. Vlad, você que é o cara dos experimentos, será que água com gás em ebulição, ela já não libera todo o gás? Eu acho que ela libera todo o gás. Então é um miojo tecnicamente normal. Mas quem sabe ali na hora do preparo, o gás influenciou de alguma maneira, entrou dentro do miojo e ficou com um sabor diferente. Vamos ver agora. Tem sabor de tempero? Eu ia perguntar isso, produção, tá no seco? Tempero de água com gás. Tempero de água com gás. Nem um tempero? Não, tá bom, porque não vai camuflar o gosto. Vai ser honesto aqui o teste. É um miojo normal. Hum, pra mim também. É de suquinho. Vou experimentar aqui, ó. Suco de que? Água, né? Água aqui, vamos ver aqui. É água de miojo normal. Comeu um miojo cru, com gosto de massa, de macarrão aqui, de macarrão. Você disse sem o tempero. É, mas eu acho que é justo, porque o tempero, no caso aqui, foi água com gás e não tem gosto de nada. Fica como se fosse com água normal. Até o miojo que teoricamente era o normal, foi ruim. Você gostou? Sabor? Não, é porque tá sem nada. Água com gás em ebulição vira água normal. Sim. Porque o gás sai. Não sabia disso. Ok. Ok. Pessoal, estudem, fiquem na escola, até terminar o ensino médio, pelo menos. E vamos pro próximo. Diga aí pras câmeras, Valeu, o que temos aqui? Gente, o que temos aqui? Temos um miojo cozido num refresco de laranja. Sabe aquele suco de pozinho? Olha a cor que ficou, parecendo aqueles cheetos. Parece um... Tá com cheiro fortíssimo de laranja. Parece um molho cheddar, molho cheddar isso aqui, cara. Queijo cheddar. Isso aqui deve estar terrível. Nossa, olha o cheiro, cara. Tá muito forte o cheiro de laranja. É o cheiro de cebion isso aqui, irmão. Vamos lá, hein. Vamos andar. Vai, vai, Valeu. Seja a cobaia aí primeiro. Se o Baleu não cuspir, é porque tá ruim. Pelo menos tá temperado. Tá gostoso. Não é possível, cara. Não é possível, cara. Não fala isso, porque senão a galera em casa vai fazer. Tá docinho, tá bom, cara. Sério mesmo. É uma sobremesa, então, Baleu? É sério. Veja aí se não tá gostoso. É sério. Tá bom. Vou provar, vou comer outro. O que é incrível é como que pegou o gosto, cara. Peda, absorve, meu irmão. Tá muito bom. Pode fazer em casa. Deixa, pode fazer em casa. Pode fazer em casa. Sério? Esse tá liberado. Tá liberado. O de refresco de laranja tá muito... Sensacional, gostei. Bebe suquinho agora. Não, mas aí, pô. Não, bebe suquinho. O cara, ele se lasca. Eu vou beber aqui. Vou beber aqui. É o miso. Tá gostoso, tá? Parece... É um suco, cara. Com água quente. Só que tá quente. É um chá. Parece um chá. Um chá. É isso que é. Boa definição, cara. Sensacional. Tem vitamina C. Saudável. Galera mesmo. Tá mais forte agora, Baleu. E ainda tem... Massa. Massa também. Carboidrato. Muito sensacional. Uma refeição perfeita. Balenciada. Aromática. Aromática. É isso aí. Próximo miojo. Bom, galera. O próximo, na minha opinião, talvez seja o mais nojento. O real é essa aqui. Porque agora a gente tem miojo feito no leite. Ó, olha isso aqui. Dá pra ver ali? Acho que dá. Dá, 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 dá. Cara, o cheiro tá bem mais ou menos. Não, não tá. Tá bem mais ou menos. Tá desagradável. Dá pra ver a fumaça aqui. O leite, ele tava realmente fervendo, né, cara? Fervendo, fervendo. Pode ver que tá um pouco palhado isso. Dá pra ver? Tem uma camadinha meio que de gordura. Ai, para. Eu não vou desistir. Dá-lhe, Balian. Dá-lhe. Pera. Vamos lá. Tá muito quente. Esse aqui eu não acho que eu não vou... Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Vai falando aí enquanto eu... Alguém uma vez me falou que já fez isso e que era bom. O Balian vai dizer se é bom ou não é. Ah, não. Não é possível. Alguém me falou isso uma vez. Eu vou escutar. Não é possível, não. Não é ruim. Mas também não é que é bom. Parece um mingau. É um mingau, cara. Parece um mingau. Não é ruim. Mas eu não... Eu não faria também. Não. O de laranja eu até faria. Não, eu não sei se eu faria. Eu faria, vai. Faria. Cara, entre o laranja e esse eu faria o laranja. O de laranja. Esse e o leite... Cara, ele não tá ruim. Ele tá pesado. O leite aí tá com qual sabor? Tá meio azedinho. Mas nada terrível também. Nada estrondoso. É meio agredoso? Não. Não. Eu não sei o que que é. Eu não vou saber explicar. Lembra muito do mingau. É. Você comeu mingau? Sim. Então é isso. Com massa, com macarrão. Mingau com macarrão. É isso que é. É isso aí. Próximo miojo. Gente. Tá pesado. É isso aqui, cara. Miojo preparado. É o miojo com vinagre. Preparado no vinagre. Cara, eu vou precisar de um tempo, senão eu vou vomitar aqui. Na boa, tá muito forte, cara. Eu não boto mais caldo, não. Já vou avisar logo dele agora. Só vou provar. Respira aí, né? Eu vou pegar aqui um pouquinho. Irmão, tá muito forte isso aqui, cara. Ah, vamos lá. Ai, Deus. Pega só um filetinho aqui, ó. Nossa, tá pingando vinagre em tudo com o telano. É muito ruim. Ô, eu já bebi. Eu já bebi vinagre em vídeo, cara. Mas, ô. Esse vapor aqui do vinagre que tá pegando o olho, tá pegando tudo, cara. Cara. É horrível. Calma, calma. Respira. É horrível. Horrível mesmo. O problema é o vaporzinho aqui que tá saindo, irmão. Tá pegando direto no meu olho. Terrível. Azedo pra cacete. Azedo, azedo, azedo. Tem álcool isso aqui? Tem. No vinagre tem. As piores coisas que eu experimentei em toda a minha vida. Cara, eu acho que assim, pela sensação completa do vaporzinho aqui do vinagre, o sabor do negócio, esse caldinho que é intragável. Pior, cara. Barinhão, foi a pior mesmo. Com certeza. Terrível. Vamos pra próxima. Tira isso aqui daqui, produção. Por favor, cara. Pessoal, estamos de volta, enquanto o Vlad enguia. Enguia? É. Não, não. Eu tava tossindo. É enguiar? É enguiar? Na Bahia, eles chamam enguiar. Nunca tinha escutado, cara. Legal. Interessante. Você que é baiano, se não for enguiar, não me desminta. Fala o que é enguiar. Cara, pra começar, eu acho que não tá tão ruim. Tá péssimo? Não. Mas eu não acho que tá tão ruim quanto o vinagre. Eu acho que talvez o vinagre seja pior. Eu tô suportando o cheiro. Mas tá com o cheiro claro de algo químico. Químico. Mostra pra galera que não é só o cheiro. Mostra a cor disso aí. Ficou meio azulado aqui. Não sei se vai dar pra ver. É, o líquido dá pra ver com certeza. Deu pra ver? Acho que não. Provavelmente não vai dar pra ver. Talvez o meu, que é vermelhão aqui, talvez dê pra ver. Eu vou dizer o cheiro que eu sinto. Se eu entrar numa mecânica de carro... Beleza. Beleza. Microfone de 10 mil reais. Agora com Listerine miojo. Se eu entrar numa mecânica de carro, é o cheiro que tem dentro. Mecânica de carro tem cheiro de Listerine como hoje. Não, não, não. Aqui tá com cheiro de pneu. Eu tô falando, sai o cheiro que eu tô sentindo, cara. Cheirei. Cheirei. Não, o pior é que é verdade, cara. O cheiro aperto, o pior é que é verdade mesmo. Cheiro de pneu. Quer cheirar de perto? Cheiro de pneu. Depois eu vou fazer experimentos. Depois? Mano, valeu. Parabéns, cara. Pelo olfato aí que foi apurado aí, viu? Obrigado. Vamos ver. Cara, cheiro de borracharia mesmo. Tá saindo umas bolhas como se fosse de sabão, hein? É. Não foi o Zói que fez um vídeo bebendo um litro e meio de Listerine? Não lembro. Foi? Foi. 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 Que péssima ideia. Ele tá vivo, né? Tá aí. Era pra ver se o olho ia ficar azul? Não, o olho dele é azul, né? Não tá muito encorajador isso aqui, não. Nossa. Engui a balhã. Eu não sei se é uma mistura de doce com azedo. Não. Ai, meu Deus. Dá pra gente ir ainda se deixar na boca? Descente aquele negócio do Listerine, aquele refrescante, sabe? Dá pra limpar a boca e os dentes? Acho que deve dar. Não, velho. Não dá, velho. Não tá gostoso, não. Não tá gostoso, não. Não tá terrível. Acho que eu vou provar um pouquinho. Mas não. Pega aqui, ó. Jesus. Não, já comeu o passo de dente sem querer? Cheira primeiro. Cheira primeiro. Vê se não tem feio de pneu mesmo. Ah, feio de pneu queimado. Ah, tá vendo? Calma, eu tenho uma curiosidade. Não, por que você faz isso? Não, você... Não, não. Não, não. Não cospe aí, não. Para. Não, não, não. Agora engula. É. É, eu vou comer ainda. Gente, o vídeo foi esse aí. Espero que vocês tenham... Não, vai. Prava aqui, meu. Não, não. Vai. Vai. É isso. Acabou o vídeo, gente. Todo dia, meio-dia tem vídeo. Deixa o like, se inscreve. Segue no Instagram. Tchau, velho. Até amanhã. Tchau, tchau, tchau.